Olá como que é o nome da missão mesmo perigo elétrico na selva complete o desafio de dispersar a neve elétrica aí eu coloco aqui o teleporte para cá né E aí tem que entrar nessa caverna aqui certo e agora E aí E aí pô agora sim e pronto elimine três nervos eletro perigosas a beleza só mais aquele pronto E aí GG a nossa e quem não achar essa caverna aqui e com tempão explorando essa aqui para trás aqui E aí E aí